Quando o DJ solta essa ar novinha se revê DpH Engravidando geral deixando várias de barriga na peak Cu fono, cu fono dá Movimenta Movimenta Cu fono dá Movimenta Movimenta Cu fono dá Que pobatão, pobatão grandão Que pobatão pobatão grandão Que pobatão 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 Povatão pobatão grandão Vai rapidão, tal, 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 no chão vai rapidão, tal Movimenta, 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 movimenta Vamos conhecer mais ou menos ação Tu vai se enter Vai caindo, vai caindo e rebola Vai caindo, vai caindo e rebola Quando o DJ solta essa ar novinha se revela Quando o DJ solta essa ar novinha se revela O DJ de PH engravidando geral deixando varas de barriga na peita Movimenta, 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 movimenta Movimenta, 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 movimenta Vamos conhecer mais ou menos ação Tu vai se enter Vai caindo, vai caindo, vai caindo e rebola O bagulho é putaria, gata Eu já disse pra você, vem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou comer você, caralho O bagulho é potaria, gata Eu já disse pra você, vem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou comer você, caralho Ela é potaria, né? Então tá com pau nas gatas DJ Kelvin que tá comendo, as piranha emocionada Taca, 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 porra, taca, taca Então tá com pau nas gatas, tá vivo que Dá vivo que, porra, dá vivo que Nas piranha emocionada Se você quiser te dominar, só te fala que você ficou morada Sei que tu gosta de quem é de data, mas nós vivemos que é de malta Só chorra nela, bate nela, dá tapa na cara dela Assim que o... O que você gosta da favela, chama ela de cabela Pega no cabelo dela Se você quiser discutir, vai tomar de baranguela Amor, homem, tu é safado, seu jeito me conquistou Vem bichando meu cabelo, me chamando de amor Eu sei que tu é cansado, mas eu quero esfrega, esfrega Vem esfregando, vem vira minha colega Eu gosto de botaria, tu sabe que eu sou safeta Vem esfregando, vem vira minha colega O bagulho é botaria, gata, eu já disse pra você Vem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou comer você, caralho O bagulho é botaria, gata Eu já disse pra você Vem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou comer você, caralho É botaria, né? Então tá com pau nas gatas DJ Kelvin que tá contendo As piranha emocionada Taca, 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 porra Taca, taca, então tô da culpa nas gatas Dá-me, que porra, dá-me, que porra Dá-me, que porra, dá-me, que porra Nas piranha emocionada Se você quiser discutir, vai tomar Só se fala você ficou morada Sei que tu gosta de querer se pagar Mas nós me tomamos e quero te matar Só chora nela, bate nela Dá-me, que porra, dá-me, que porra Assim que o contexto da minha favela Já me vela de cabela Pega no cabelo dela Mas diz que quer discutir, vai tomar Parabela Agora vem pro safado Seu jeito me conquistou Nem me joga o meu cabelo Me chamando de amor Eu sei que tu é cansado Mas não quero esfregar Vem esfregar Vem virar minha colega Eu gosto de portaria Tu sabe que eu sou sapega Vem esfregar Vem virar minha colega Vem virar minha colega Vem virar minha colega Vem virar minha colega Agora é Kelvin do ar Pra nem pular uma espita, caralho Vem virar minha colega Vem virar minha colega Vem virar minha colega Mas ainda tá aqui no baile Eu não gostaria de verdade Eu li que com tensão Eu me deixei a de vontade Começou o calorzinho Lá na terra mais curi Ele me pegou de jeito E eu só gritava sim Me fote, me taca a vara, me fote, me taca a vara A DJ do baile bate a pica na minha cara Me fote, me taca a vara, me fote, me taca a vara A DJ do baile bate a pica na minha cara Na minha casinha atrás da escola que eu rebitei com ela Hoje eu tô de foguetar, acabei que a vida dela Não voltei a cabecinha, a novinha entrou embora Na voz pirocadão, no grelho da fuziane Falta na pica dele, de 4 de 4 só quer mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Falta na pica dele, de 4 de 4 só quer mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Esse é o teu do ar, o pessoal lança a brava Pega o teu resto tá, tá com o cara assim Pega o teu que aturar Pega o teu que aturar Pega o teu que aturar Palinho, o balinho, o balinho, o balinho, o balinho, o pé da calcinha Aqui, no balinho, a putaria de verdade Euivei que com tensão e a mina cheia de vontade Começou o calo zinho lá na pica da mescurim Ele me pegou de jeito e eu só gritava assim Me fote, me taca a vara, me fote, me taca a vara A DJ do baile, bate a pica na minha cara Me pode me tacar, vara Me pode me tacar, vara A DJ do baile, bate a pica na minha cara Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Dois de um pás de foguetar, acabei gravida dela Amortei a cabecinha, a novinha entrou em pane A vibe virou cada um, no grelho da putziane A vibe virou cada um, no grelho da putziane A vibe virou cada um, no grelho da putziane A vibe virou cada um, no grelho da putziane Fata na pica dele, bate a pica, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Fata na pica dele, bate a pica soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe No escurinho da favela No beco da viela E hoje ela vai me mamar Vou jogar leitinho na guela No escurinho da favela No beco da viela E hoje ela vai me mamar Vou jogar leitinho na guela Ela vai sentar O beco do meu vaca O beco do meu vaca O beco do meu vaca Encostar a buceta no AK Encostar a buceta no AK DJ do que tá tocando e vai te botar pra encostar Eu compro o mar e de favela porque eu gosto de orgir Quando eu vejo um fuzil a minha xeréca peixe O mal não me deixa forte, não peço nada em troca Além de pau, dentro da minha chachata Além de pau, dentro da minha chachata Todo dia ela quer Fuder com o bonde vai ter que esperar Porque a vila tá grande, sentou na pinta uma vez Não quer mais ir embora Pra moleque que é mídia, ela senta toda hora O beco do meu vaca 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 No escurinho da favela Vou no beco da viela E hoje ela vai me mamar Vou jogar leitinho na guela No escurinho da favela Vou no beco da viela E hoje ela vai me mamar Vou jogar leitinho na guela Ela vai sinta, ela vai sinta Ela vai sinta, ela vai sinta O beco do meu vaca Ela vai sinta, ela vai sinta O beco do meu vaca Ela vai sinta, ela vai sinta O beco do meu vaca Ela vai sinta, ela vai sinta O beco do meu vaca Encosta a buceta no AK DJ tá tocando e vai te botar pra encostar Pro bari de favela porque eu gosto de orgir Quando eu vejo um fuzil a minha xereca peixe O mal não me deixa forte, não peço nada em toca Além de pau, dentro da minha xaxata Além de pau, dentro da minha xaxata Todo dia ela quer, fute com o bonde Vai ter que esperar, porque a fila tá grande Cê tô na fita uma vez, não quer mais ir embora Pro moleque que é mídia, ela senta toda hora Roça o cu no AK, roça a Xota no AR Se você tá fosse igual, nós disputava com o MES Roça o cu no AK, roça a Xota no AR Se você tá fosse igual, nós disputava com o MES A sånidade do AK, roça a Xota no AR Boopi 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 Boopi